Oi meninas e meninos e hoje eu vou gravar um vídeo mostrando a minha coleção de maquiagem junto com as coisinhas do AliExpress que ficam aqui ó Mas eu vou mostrar pra vocês tudo, tá? Que algumas meninas me pediram e como aumentou um pouquinho depois daquele montão de pacotes do Ali e ainda tá chegando mais Não só do Ali, né? Do Ali, bebê e tô conhecendo outro site agora, o DHGate e daí vou mostrar pra vocês, né? Não arrumei nada, então tá bagunçado mesmo, aqui é a minha penteadeira Vocês já viram, ela tá com algumas marquinhas e daí tem que retocar esse dourado com spray E aqui eu coloco algumas maquiagens também, ali tem um negocinho de esmaltes e aqui tem outro gaveterozinho com maquiagem e bijuteria Daí aqui nela tem esse gaveteiro, deixa eu tirar, aqui logo em cima tem esses batons aqui, esses aqui são pra venda Deixa eu abrir direito, por isso que estão todos lacrados, ó, são todos esses aqui pra venda Daí tem esses da NYX, tá? Então quem tiver interesse, esses aqui eu tô vendendo a 5 reais, tá? Então pra quem tiver interesse me mande mensagem que daí eu adiciono no WhatsApp e a gente vê o que a gente faz Estão todos lacrados, tá? Então esse aqui é pra venda, vou tirar daqui Daí nesse gaveteiro eu não limpei nada, inclusive eu matei de papel que não era pra amassar Então tá tudo bem bagunçado que eu vou limpar daqui a pouco, por isso que hoje eu não grave vídeo nem mostrando no meu rosto Porque eu tô limpando tudo aqui Aí tem esse gaveteiro aqui, aqui em cima ficam as sombras unitárias, tá? Não tem nada do AliExpress, nem do Ebay, não tem nada da China aqui Então tem Fenza, deixa eu tentar pegar aqui, ó Tem Fenza, tem do da Molinos Tem várias marcas diferentes, aqui são color tattoos, todas essas aqui Aqui são alguns pigmentos, mas tem pouquinhas até Daí nessa primeira gaveta aqui, são alguns batons que eu não desapeguei, alguns nacionais Alguns que eu gosto muito, daí eles ficam aqui, tem Vult Esse aqui é muito bom, batom vivo Tem várias marcas aqui, ó Elk, Impala Esse aqui é da Shine, então aqui ficam alguns batons Aqui nessa terceira gaveta ficam meus batons da Zanf, tá? Que são todos metálicos, inclusive tem um dentro da bolsa E aqui são todos da linha comum, eu amo os batons da Zanf, são uma das marcas nacionais que eu mais gosto E nessa última gaveta aqui tem alguns batons em bala de marcas variadas Aí tem Fenza, Avon, aqui é Dylos, Fenza, Vizela, esse aqui é muito bom Tem Tracta, Avon, então são marcas variadas Eu vou tirar aqui a cadeira pra eu mostrar pra vocês Melhor sentada Daí nessa primeira gaveta aqui do lado Ficam os que eu uso no dia a dia Então tá tudo, eu jogo tudo aqui dentro e fica tudo uma bagunça assim mesmo Aí tem pó que eu uso como bronze É... Primer da Max Love Tem esse pozinho que eu uso também Base BB Cream Então fica tudo aqui, isso que eu uso no dia a dia Fica tudo aqui Essa paletinha também é muito boa da Belly Angel Eu uso também no dia a dia E tem blush, esse eu separei pra usar esse mês E fica tudo assim Meio bagunçado, mas eu me acho Aqui nessa outra gaveta fica os... as paletas, tá? São as paletas tipo mais baratinhas Essa aqui é da... eu comprei também da China Mas eu não gostei dela, já tem resenha aqui no canal Mas tem várias paletas Playboy, Fenza A maioria que eu tinha eu me... eu desapeguei, tá? Essas da Vult As que eu fiquei nacional assim São as que eu mais gosto mesmo Aí tem Fenza Aqui em Desperenice Avon E é assim Daí aqui em cima ficam os pincéis Eu só tenho esses pincéis E não... não tenho muito... não sou viciada em pincéis Então isso aqui eu tenho faz tempo Eu lavo e estão inteiros E eu consigo usar eles Normalmente fazer qualquer maquiagem com eles Aqui são lápis, tá? Lápis de labial Lápis... isso aqui é sombra Lápis dos lábios Então a maioria são lápis Esse aqui também são outros pincéis Esse kitzinho eu comprei no... no Ali também Muito bom Aí aqui em cima estão esses batons aqui Que também são pra venda Esses aqui são... quanto? Cinco reais eu acho Não sei Nem me lembro quanto que eu tô vendendo Mas tá tudo fechado Daí aqui ficou um... Um delineador da MAC MRC que eu comprei E muito bom ele Aqui tá um espelho que eu vou guardar aqui na bagunça Aqui estão esses aqui que eu vou... é... Jogar no lixo porque já estão... não... já não funcionam mais Um já acabaram Então isso aqui vai pro vídeo de acabados Esses três e mais algumas coisas Aqui estão os batons... os últimos batons que eu recebi Do eBay E eu deixei aqui separado pra eu gravar... abrir todos Eu usei alguns... alguns dois só Só usei dois desse aqui Mas eu deixei aqui separado pra gravar o vídeo depois E testar o resto das cores Esse aqui é um da NYX que eu usei num vídeo... num vídeo aí Que eu gostei... gostei bastante dessa coleção Aí aqui tem um da Kylie Jenner Esses foram os últimos que eu recebi Aqui em cima ficam os batons que eu mais gosto também Os nacionais, tá? Aí tem aqui... Tá tudo meio empoeirado porque eu fiquei... arrumar hoje, né? E daí eu... Decidi gravar o vídeo antes de arrumar Porque eu sou dessas Eu mostro a realidade Não fico mascarando nada pra ninguém Então eu mostro o dia a dia O que acontece mesmo O que bagunça mesmo Que esse maquia todo dia bagunça a si mesmo E este poeira também Aqui ficam os batons da Maybelline Esses aqui Aí aqui são da... Yes Cosmetics, a linha mate Aqui tem os da Barbie Daí aqui são os da Queen Todos da Queen, dessa coleção 12 horas Aqui tem... Quem disse Berenice Não dá pra ver, mas é quem disse Berenice Vult, Latica Mais vaidosa Esse aqui é da Preta Gil Que eu amo esses batons Aí aqui é Maybelline Todos esses vermelhos são Maybelline Aqui são todos os meus da Ricoste E os... Todos os meus metálicos E aqui fica a máscara de cílios Que eu uso todos os dias Geozinho, delineador Essas coisas Aí aqui, nessa gaveta do meio Tem mais algumas coisas que eu guardo de estoque Que é... Iluminador Blush Da Zanf Blush da Avon Tem outros blushes aqui Blush da Abelha Rainha Isso aqui é bronzer Aí tem base da Maybelline Corretivo Ali atrás são estoque Então fica tudo ali Aqui é prime Sombras E aqui são batons da Queen Que eu amo A Queen Então são batons da Queen Tem um da Ruby Rose aqui Aqui também são batons da Queen Desses assim E também tem da Ruby Rose metálico Que são esses aqui Que eu amo E aqui são batons da Zanf Que eu amo esses batons da Zanf E batons da Felicita Lux Então ficam todos aqui Eu amo essas marcas Esses daqui eu não vou desapegar Não Tudo que eu tinha pra desapegar Eu já desapeguei Aqui tem alguns estoques da base da Ruby Rose Pra vocês verem que A minha cor ela era a L3 E daí ela oxidou e ficou muito moreninha Pra vocês verem que A L3 Ela era dessa cor aqui Da L4 E ela oxidou e ficou completamente escura E eu tenho que misturar Aí ali atrás tem os corretivos Aqui tem Isso aqui Popa Que eu faço de bronze Mas blush Isso aqui E nessa gaveta é isso Tá Daí nessa gaveta aqui do lado A primeira Tem bagunça Então aqui é só bagunça Eu não vou nem mexer muito Porque depois eu vou arrumar E só tem bagunça Lencinho, cotonete Essas coisas E essa aqui Última Que tá bem escura São Alguns batons velhinhos Que eu tenho Que não serve nem pra desapegar E eu ainda não joguei no lixo Mas Fica aqui Aí tem alguns Isso aqui do Boticário Que eu não uso muito E é isso que fica aqui Daí Vamos pra essa Esse gaveteirozinho Esse gaveteirozinho aqui Que eu comprei ele em pedreira E daí Aqui ficam as minhas Bijus Essas coisas Aqui tem uma caixinha Que é pra Vanessa Mas aqui ficam as minhas bijus Que ficam todas aqui dentro Fica tudo aqui dentro Aí a primeira gaveta Tem mais batons Porque eu sou a viciada dos batons Aqui tem uns da Ruby Kisses E aqui são a coleção Dos metálicos da Ruby Rose Aquele que eu mostrei pra vocês E tem essa coleção também Da Ruby Rose Que eu também gosto muito E esse aqui tem que dar uma arrumada Tá tudo meio que bagunçado Aqui tem da Avon Aí aqui atrás Tem aqueles metálicos da Tango São os metálicos da Tango E fica tudo aqui meio que bagunçado Tem regula Então tem tudo aqui meio que bagunçado Daí Os da Queen também estão aqui dentro Deixa eu dar uma olhada É Os da Queen também estão aqui Esse dessa embalagem mais antiga Também fica aqui Daí Nessa outra gaveta Deixa eu fechar Essa aqui São as Os produtinhos Que eu vou Esse aqui é pra venda Essa paleta da Kylie Ela tá 30 reais Pra quem quiser Só me chamar Deixar o telefone Ou me chamar no meu Facebook Que eu A gente combina aí Aqui é aquele conjuntinho Dourado da Kylie Jenner também Esse daqui Talvez Outra sorteio Não sei ainda Estão todos Sem o uso Nunca foram usados Agora focou né E é isso que tem aqui Daí aqui Nessa outra gaveta Tem umas bijus Nessa outra aqui Tem alguns batons Que eu separei pra usar Que eu acabei jogando aqui Que eu também tenho que arrumar Eu vou organizar isso aqui Hoje Limpar tudo Que tá uma bagunça E aqui É besteiras São Caixinhas Fita durex E como sempre Batom no meio também Porque eu dou um batom E tem Você acha batom aqui Em qualquer lugar Daí vindo aqui pro lado É onde eu guardo As coisinhas Deixa eu ficar em pé aqui As coisas do eBay E do AliExpress Coisas da China Em geral Ali em cima Fica Alguns bonequinhos Que eu amo Os Minions Amo, amo, amo E fica ali Aí aqui Fica os meus perfumes Que eu tenho esses Sempre tem um prendedor Também em algum lugar Eu só tenho esses perfumes Não sou muito chegada Em perfumes Assim Não que eu não sou muito chegada Não sou viciada Como eu sou em batom E maquiagem Mais em batom Aqui embaixo Fica as paletas Tá Que eu comprei Do Ali Do eBay Da China em geral Aí aqui tem Deixa eu tirar aqui Aqui são as Naked 1 e 2 Que eu não comprei lá Eu comprei numa loja Que vendia aqui no Brasil mesmo Mas tem a 1, a 2 e a 3 A da Too Faced Tem a da Ruda A da Iluminador Da Too Faced A da Anastasia Anastasia eu acho Aí tem os iluminadores Essa aqui Da Anastasia Também A Urban Decay E a Anastasia Aí tem essas duas aqui Que eu também já fiz resenha E essa da Kit Von D Que eu tirei daqui É isso que tem aqui Daí aqui Ficam esses batons Que eu acho bem fofinho Da Too Faced Também Tudo aqui É réplica O que não for réplica Eu falo pra vocês Mas tudo é réplica Esse aqui São os da Dose of Colors Aí ficam todos aqui Eu achei que eles não iam chegar nunca Mas eles chegaram depois de um ano Então ficam todos aqui Aqui atrás tem os da Too Faced Que eu amo essa embalagem É uma das embalagens mais bonitas Então são todos São 12 E aqui atrás São os da Kylie Jenner Tá? Então são todos da Kylie Jenner Que eu tenho Todos estão aqui E aqui são os lápis da Kylie Jenner Aqui atrás tem uma paleta Da Barbie De sei lá quantas cores 200 Não sei Aqui são os blushes da Kylie Jenner Todos E atrás os iluminadores Eu não gravei resenha dos blushes ainda Vou gravar E os iluminadores já tem São muito bons E aqui tem duas sombrinhas Em creme Da Kylie também Duas paletas da Kylie Na verdade são quatro Essas duas aqui Mas essa é a edição do Dia dos Namorados E essa aqui que eu não sei Que edição que foi Mas é Uma edição aí que ela fez Daí Abaixo Eu ainda falo Ainda falta eu comprar Outro acrílico desse Aqui Porque esses batons Esses aqui da MAC São todos originais E esses dois da frente também E daí eu preciso Comprar acrílico Pra pôr esses dois aqui Que estão fora da caixinha E daí eu já põe esses aqui junto Esses aqui são réplica Tá? Mas esses aqui são Todos originais No caso Doze Quatorze Da MAC Originais O resto tudo é réplica Vamos lá Eu vou sentar aqui de novo Porque vai demorar Né? Aqui são dois batonzinhos Da Revlon Que são originais também Esse aqui eu comprei Num Num Sol barato Tava muito baratinho Acho que eu paguei Quinze reais em cada um Esse aqui é outro Que eu fiquei Da NYX Que é tipo Manteiga de cacau Muito bom Daí tem esses dois Da Lime Crime Que também são muito Bonitinhos, né? Porque bom mesmo Eles não são Mas já tem resenha Aqui no canal Eles não são bons, tá? Eles são Eram pra ser metálicos E ele não tem Nenhuma pigmentação Mas a embalagem é linda Vamos lá Aqui atrás Tem os da Smashbox Que eu vou gravar A resenha deles Eu tô esperando Meus lábios Melhorarem um pouquinho Porque Esse tanto de resenha De batom Que eu gravo Meus lábios Ficam acabados E esses da Smashbox São muito bons Já testei Tem a coleção toda São Dez eu acho São dez Aqui tem esses Que faz tempo Que eu tenho Da Cinderela Esses aqui Umas edições limitadas Também Aqui atrás É da Debalme Faltam mais Três cores Pra chegarem Daí eu completo A coleção Desses aqui Tá? Então esses São da Debalme E esses dois Da Anastasia Tá? Já usei os dois Também Tudo que eu tenho Aqui, gente Tudo que eu tenho Aqui Eu uso Muito Eu não saio De casa Sem um reboco Na cara Eu adoro E eu uso Batom todos os dias Uso blush Uso base Uso rímel Então tudo que eu tenho Eu uso muito Não é Ai, vai vencer Vai É que muita gente fala Vai vencer Me doa Não Se eu comprei É pra eu usar Então eu não vou doar Digamos assim Pra ninguém Eu dou Comida Eu dou comida Eu dou Coisa que realmente É necessário E Ninguém vai morrer Porque não vai ter Um batom Lógico que É Quer dizer Ninguém vai morrer Por falta de um batom Mas lógico que Se eu puder doar No caso Eu desapego Ou eu dou Alguma coisa Que eu Não serve Pra minha cor Ou eu dou Pra alguma pessoa Que realmente precisa Tá Então é isso Então tudo que eu tenho Eu uso Muito Muito, muito Tanto que eu tenho de batom Eu também acabo o batom Por incrível que pareça Eu acabo o batom Então aqui Estou nesses aqui Né Esses aqui Não Esses aqui De trás Esses aqui São da LA Splash Que também são muito bons Eu peguei todos Da coleção Acho que faltam algumas cores Mas eu não vou pegar Acredito eu Tá Aqui atrás Tem uns da Ruda Que também são muito bons Esses novos Que chegaram na última comprinha Esse aqui É diferente desse Esse que chegou agora Ele é menor Ele é mais fino Ó Ele é mais fininho E o outro é mais gordinho Mas ele também é muito bom Os gordinhos são bons E os fininhos são maravilhosos também Aí aqui tem Os da NYX Da lingerie Tá Aqui tem os da Kate Von D E esses do lado São imitações Do da Kate Von D Imitação da imitação Então Esse aqui é do Dragon Tá escrito aqui embaixo Mas também são muito bons Já usei também Esses São os Diamond Crush Da Lime Crime Né Aqui os da Lime Crime Esses aqui Confesso que são os que eu Menos uso Aí aqui tem esses Desse Zens Good Zens Good Que eu amo Amo esses batons aqui São muito bons Apesar de não serem de marca Eles são muito bons Esse aqui São da Colourpop Aqui tá Tem Colourpop Tem Anastasia Tem tudo misturado aqui Aqui também é da Zens Good Aqui é os da Colourpop também Embala Os do Jeffrey Que eu amo Amo esses Opa Caiu um Amo esses aqui do Jeffrey Jeffrey Sparrow Eu amo E esse aqui da frente Opa Tô tremendo um pouco Tá Deixa eu pegar o outro Aqui que caiu Esse aqui Da frente São os da MAC Réplica também Tá Não tem acho que Mais nenhuma cor Pra chegar Acho que não tem Mais nenhuma E aqui embaixo Eu vou dar uma Limpar Tudo Aqui embaixo Fica mais algumas Coisas da Kylie Que são esses Dois aqui Essa coleção de edição De final de ano De final de ano Aí tem essa aqui Tem essa de trás Da Coco Essa da edição De os namorados Essa de final de ano E essa aqui Também Não Essa aqui é de aniversário E essa de final de ano E tem o kit de pincéis Que fica aqui Eu não uso Porque eles são bem bonitinhos E esse pincelzinho Maravilhoso Que eu acho lindo E ele fica aqui Meio que exposto Tá Então é isso gente Eu falei assim Rapidinho O que vocês quiserem Resenha primeiro Eu tô fazendo Todo dia Tá tendo vídeo Aqui Só não tem vídeo Dia de domingo Tá Mas Todos os dias Está tendo vídeo E o que vocês quiserem Primeiro Resenha Vocês me peçam Deixa aqui nos comentários Que daí eu falo pra vocês Eu coleciono Só pra deixar claro Eu coleciono maquiagem Sim Mas eu também Uso tudo Que eu tenho Tá Então não vem Ninguém aqui Nos comentários Falar Ai Pra que tudo isso Ai Também As vezes deixam Pra que Réplica Réplica faz mal Não Não faz mal Réplica Tá Só pra deixar claro Réplica não faz mal Eu coleciono mesmo Isso aqui É É meu dinheiro Então Eu gasto Meu dinheiro No jeito que Eu quiser E ninguém tem que Se meter Ou querer Dar palpite Do que eu faço Com meu dinheiro Eu prefiro comprar Maquiagem Do que É Comprar roupa Eu prefiro Comprar maquiagem Do que Comprar sapato Eu prefiro E é o meu jeito Então Se vier alguém Falar nos comentários Alguma coisa assim Vai ter Ou a resposta A altura Mas geralmente Eu nunca respondo Geralmente Eu excluo mesmo Porque eu não Costumo nem perder tempo Com isso Enquanto a réplica Eu compro sim Porque eu não vou Pagar 300 reais Numa paleta E nem vou dar dinheiro Pra Se eu morasse fora Aí sim Eu poderia comprar As originais Porque o preço Sim é justo Mas no Brasil Jamais Vou dar 350 reais Numa paleta só De pagar A metade De imposto Não vou fazer isso Também já Vieram falar aqui Que China Não sei o que Trabalho escravo Lá tem trabalho escravo E tá incentivando Ok Essa é a sua opinião A minha opinião Não é essa Inclusive Quem pensa isso Acho melhor rever O que tem dentro Da sua casa Porque 99% Do que tem dentro Da casa De qualquer brasileiro Vem da China Então se você Não for comprar nada Achando que é Trabalho escravo Que é isso Que é aquilo Melhor nem Morar aqui no Brasil Melhor nem morar no Brasil Nem no resto do mundo Porque não é só na China Que tem trabalho escravo Não Tem no Brasil também E lá Não tem trabalho Não tem só Trabalho escravo Como as pessoas falam Tem muita gente Que trabalha muito E ganha muito dinheiro Também trabalhando Lá não é escravidão Como todo Como algumas pessoas falam Então é isso Só pra deixar claro Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Tchau